Olha, ontem aqui no programa a gente mostrou aquelas imagens do jogador brasileiro Daniel Alves que deixava a prisão lá na Espanha e eu até comentei naquela imagem, naquele vídeo, a gente fez todos os comentários a respeito daquilo ali ser de fato uma tentativa de recuperar a imagem do Daniel, tinha um figurino, tinha ali uma postura que foi pensada para que ele saísse daquela maneira e comentei que ao lado dele tinha uma mulher advogada, provavelmente advogada, eu também aqui fiz uma conjectura com base no que a gente via nas imagens e que isso tinha um impacto, porque ele estava ali mandando um recado, na hora que você deixa a prisão, acusado ou sentenciado por estupro, você é acompanhado de uma mulher, de uma advogada mulher, então isso dá uma, cria um impacto na opinião pública. E aí, eu só puxei essa história porque a gente vai, olha aí a imagem, essa daí, essa imagem ela foi toda pensada para ser desse jeito aí que vocês estão vendo, tá, nada aí é por acaso, nem o figurino, nem a cabeça erguida do Daniel, nem ter saído pela porta da frente, nem não baixar a cabeça para as ativistas que estavam ali, tudo isso aí tem uma projeção de construção ou de tentativa de rebrande, tentar melhorar a imagem dele. Eu puxei esse assunto porque a gente vai conversar agora com o René Freitas, que é advogado especialista em direito da mulher, e o René, o que chama atenção nas redes sociais dele, é que o René, ele escolheu, ele fez, ele tem um nicho de cliente, são apenas mulheres. Então, normalmente, René, e isso também chama a atenção, a gente está muito acostumado a entrevistar mulheres que defendem mulheres, mas você defende mulheres também, então, assim, é um outro ponto de vista, e acho interessante a gente ouvir todos eles. Obrigada pela sua participação, o René, ele é, ele tem especialização em direito processual civil pelo IBMEC do Rio de Janeiro, e pós-graduação na Universidade de Lisboa, além de professor e palestrante também. E é uma referência hoje em direito, direito da, em advocacia voltada para a mulher, direito de família. Me conta, então, como foi, por que essa sua opção, né, e como está sendo para você essa experiência? Cíntia, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, para a gente trazer para a sua enorme audiência esse tema que é tão necessário, que é o enfrentamento da violência contra a mulher, né, quem se acostumou a viver em um país que parece que tem ojeriza com relação aos direitos da mulher? É, essa pergunta do porquê de um homem saindo do seu lugar de privilégio, se colocando numa arena para dar a mão para tantas mulheres que precisam, e enfrentar um debate que tem que ser colocado numa prateleira nacional, eu me recordo, Cíntia, da infância, da adolescência, em outros tempos, né, que ainda não tinha o celular, que não tinha tantas leis, mas que havia talvez mais respeito. A gente estava, garoto, sentado no ônibus, quando entrava uma senhora de idade, um senhor de idade, sem que tivesse placa nenhuma no banco de aquilo, no ônibus, que aquele assento era próprio de idosos, aquela sociedade naturalmente levantava para o idoso sentar. Era uma sociedade muito mais empática do que a de hoje, a gente se preocupava mais com o outro, a gente saía do nosso lugar de privilégio para ceder o espaço ao outro. Falar sobre o direito da mulher é exercer essa empatia tão necessária. Então, eu acho que a briga não é só das mulheres, a briga é da sociedade, afinal de contas a gente vive num mundo onde necessariamente todo mundo viveu durante um período dentro da barriga de uma mulher. Respeitar as mulheres é respeitar a todos. É fato que é uma luta da sociedade e não das mulheres, mas exatamente por não ser comum que chama a atenção essa sua escolha. A gente vê, ainda hoje, a mulher continua a ser vitimizada quando ela, por exemplo, está envolvida de alguma forma, mesmo sendo vítima de um estupro, mesmo sendo vítima de uma tentativa de agressão. No decorrer de todo aquele processo, ela é exposta, a vida dela é exposta. Até a forma de tratar é diferente. Então, qualquer coisa que tenha acontecido na vida dessa mulher, isso é utilizado contra ela. Infelizmente, essa é uma prática que ainda existe no decorrer desse período, que compreende entre o crime e a mulher ser vítima e até o julgamento. Você ainda percebe isso? Como você faz para tentar que seus clientes não sofram isso? Cíntia, é curioso. Como nós, enquanto sociedade, a gente escolhe os temas que, sob a nossa ordem, que é a vitimização. O que eu noto é uma sociedade que coloca a sua opinião pessoal, a sua opinião íntima, se sobrepondo aos fatos, se sobrepondo aos dados. E aí isso é muito perigoso, porque nos remete ao autoritarismo. Olha, eu tenho que entender que quando a minha opinião não está compatível com a realidade social, eu preciso me investigar, modificar a minha opinião, reconhecer que preciso evoluir e caminhar. Não dá para a gente, daqui a 30, 40 anos, continuar pensando como pensamos hoje. É uma necessária curva de crescimento. Quando você fala de vitimização no ambiente dos direitos da mulher, eu trago sempre os dados. Por exemplo, o estado do Piauí, no ano passado, no primeiro semestre, mais de 500 mulheres sofreram violência sexual. Isso que foi registrado na delegacia. A subnotificação é muito maior do que a notificação. Até porque a gente ainda vive num mundo em que há uma concepção equivocada, num Brasil muito atrasado, de que, por exemplo, o casamento autoriza o homem a ter relação sexual com a sua esposa, mesmo quando ela não quer. Não tem essa autorização, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é violência sexual, sim. Só que essa violência sexual, por exemplo, não é notificada. Mas, ainda que estejam muito poucos os casos notificados, o número já é alarmante. Então, eu não posso trazer para essa pauta a peixa de vitimização quando os dados mostram diferente. E aí, um alerta a todos nós, homens. Quando nós vamos para esse caminho, que é inadequado, a gente acaba autorizando, sem saber, violência contra as nossas filhas, contra as nossas afiliadas, nossas sobrinhas. Porque não se trata da outra mulher, daquela mulher. Se trata de todas as mulheres, inclusive os que estão próximos a nós. Já dizia lá o Martin Luther King, uma injustiça autorizada em algum lugar é a injustiça autorizada em todos os lugares. A gente, quanto sociedade, tem que parar com essa história que o direito da mulher está no palco da vitimização, porque não está. ter um crescimento pessoal e entender que essa é uma pauta necessária, real, e está alastrada no mundo todo. O que a gente precisa, assim, é viver novos tempos, novos momentos. A gente precisa respeitar as mulheres necessariamente. E o leque de violências contra a mulher, ela vai desde a violência física, passa pela psicológica, inclui a violência patrimonial também, que é algo que muitas vezes a mulher relata nesse momento de separação. Então, as mulheres são muito vítimas também ainda desse tipo de crime. Isso é algo que hoje está presente mais fortemente, pela sua experiência? Muito, muito. E até para ficar claro para toda a audiência, violência patrimonial é todo ato no ambiente doméstico em que diminui o patrimônio que é da mulher. Então, se o sujeito coloca fogo nas roupas da mulher, ele está praticando violência patrimonial. Se o casal é casado pelo regime da comunhão de bens, ou que está numa união estável, a lei diz que é metade de cada um daquele patrimônio. Se o homem, quando termina, leva todo o dinheiro da conta do banco, ainda que a conta seja só dele, quando ele leva todo esse dinheiro, ele está prestando violência doméstica, porque a lei diz que metade é a da mulher, queira ele, goste ou não. Quando a gente pega um traço de história brasileira, que a gente tem ali nos idos de 1950, 70, com uma evolução da sociedade que migra do campo para as cidades, é sempre o poderio econômico na mão dos homens, criando-se num lúdico popular, que a mulher não tem valor nenhum, porque quem trabalhava e conseguiu dinheiro era o homem. Então, quando termina o relacionamento, também num lúdico popular, esse homem estaria autorizado a levar todo o patrimônio, deixando a mulher em casa com dois filhos no colo, fora do mercado de trabalho, sem dinheiro para contratar advogado, e recorrendo às igrejas para ter cesta básica para alimentar filho. Isso não está certo, isso é selvageria, isso é desrespeito ao outro, é desrespeito aos filhos, e graças a Deus, o nosso legislador, que a gente tanto reclama nesse país, tem sido um dos que mais avançou no mundo todo. A Lei Maria da Penha, hoje, é uma lei, exemplo para o mundo todo, de enfrentamento do direito da mulher. Eu estive, na semana passada, em Munique, fazendo palestra para as brasileiras que estão lá, em Lisboa, para as brasileiras que estão lá, e o ambiente no exterior, por incrível que pareça, consegue ser pior do que o ambiente nacional. Então, já fica aqui um registro de aplausos para o legislador brasileiro que tem avançado. O que me parece que não tem avançado na mesma velocidade, é a nossa sociedade, é o poder judiciário, se desconectar de um machismo, é a comunidade se desconectar de um machismo, e passar a entender, ou para quem não quer entender, minimamente aceitar que mulher tem o mesmo direito do que o homem. Se diz a lei, que quando entraram num casamento, numa entidade familiar, os dois são iguais, e os dois aceitaram essa igualdade, desde o início, isso tem que prevalecer no final do relacionamento. Isso é boa fé. Então, o homem que, no final do relacionamento, entende que pode levar tudo para ele, deixando a mulher sem nada, está praticando violência patrimonial, isso tem que ser registrado em sede policial, e sim, esse homem tem que ser punido. É verdade. Você citou aí o que acontece fora do Brasil também. Eu lembrei agora daquele filme que ganhou alguns Oscars, que é uma produção francesa, a anatomia de uma queda, em que há um julgamento. E a mulher, ela é o tempo inteiro julgada pela vida dela, porque ela consegue sucesso, o marido não. Então, isso é uma coisa que depõe contra ela. Como a gente vê que, hoje, grande parte dessas mulheres já estão no mercado de trabalho, claro que a gente tem essa situação que você descreveu, daquela mulher que viveu para ser dona de casa e mãe, e não estava no mercado, e quando termina o casamento, ela se vê sozinha, sem ter o que fazer, sem ter um trabalho, uma profissão. Mas a gente tem também essa mulher que hoje é provedora, por exemplo, mas que ainda assim ela consegue, ou melhor, ela se deixa ser vítima de violência psicológica em um relacionamento abusivo. Esses casos, infelizmente, também a gente tem visto, independente da condição financeira, quando a mesma mulher sendo provedora, ainda assim, ela é julgada por isso, porque ela saiu de casa para trabalhar, e supostamente ela deixou os filhos, e isso já seria um ponto ruim numa eventual separação. Isso existe muito ainda com essas brasileiras que estão morando fora, pelo que você pode ver? Cíntia, não é que a mulher se deixa entrar no ambiente de violência psicológica, o ambiente de violência psicológica, ele vai entrando, vai permeando lá sem que haja percepção, porque são palavras jogadas de maneira sutil em que ela tem um crescimento. Então, a mulher não sente aquele termômetro e ir aumentando. Essas são as palavras internas, você é inútil, você não serve para nada, você é uma louca, você é interesseira. Aliás, no Brasil, quando a mulher se coloca numa posição que não é a posição esperada no contexto social, ela necessariamente, Cíntia, vai ser taxada como uma louca, como uma interesseira, como uma maluca. Você, Cíntia, se você tem algum momento se colocar numa posição em que as pessoas não esperavam, você será taxada como uma louca, como uma golpista, como uma interesseira. Nós, normalmente, não. Então, essa sutileza da violência psicológica, ela tem um crescimento muito grande, justificando lá na frente o grande número de mulheres com problema de saúde mental. Quando você coloca aí o tema no exterior, Cíntia, para o mundo todo, a Suécia é o país mais equilibrado em termos de gênero. Homens e mulheres ali têm um equilíbrio muito próximo da igualdade. Aí, é feita uma pesquisa na Suécia que mostra que as mulheres na Suécia que ascenderam ao cargo de chefia, de CEO de grandes empresas, essas mulheres têm uma tendência quatro vezes maior de ter o casamento terminado do que as que não ascenderam ao cargo do turco da empresa. Os homens, nós homens, não estamos acostumados a conviver com mulheres vitoriosas, com mulheres maiores do que nós. E ao não estar acostumado com isso, a consequência é uma indesejada e inaceitável violência contra essas mulheres. Tá certo. É realmente um cenário, como você disse, precisa que a sociedade evolua a justiça junto com ela para a gente não ter mais essa situação como regra. E sim, situações assim como regra e sim como exceção. Renê, muito obrigada pela sua entrevista. O Renê Freitas, ele pode ser encontrado nas redes sociais, quem está perguntando aqui como é que faz. Ele é fundador do escritório FSMC Advogados e ele fala direto do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela entrevista. Bom dia para você. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos os paulgientes e parabéns pelo tempo. Obrigada, Renê. Bom dia para você.